Galera estamos aqui com mais um vídeo no canal e se você ainda não é inscrito se inscreve aí beleza porque agora é rumo a 1 milhão de inscritos Então muito obrigado a cada um de vocês que se inscreveram, deixaram o like, compartilharam os vídeos aí Então muito obrigado mesmo de coração, vocês são top demais, são muito incríveis Vocês estão me fazendo bater metas que eu nunca imaginei galera, tipo 100 mil inscritos pra mim antes era como se fosse tipo impossível 100 mil inscritos é muita coisa e já estou indo rumo a 1 milhão então muito obrigado de coração mesmo Isso é doido galera, eu fico sem palavras mano, então vamos nessa que eu quero entrar aí no top global né, de coins e de tokens É porque no momento aqui eu estou top global de Robux né galera, que é o mais simples E você entra em um jogo tá lá, top de Robux, e vocês sabem galera, quem torra Robux é eu, eu chego, compro mesmo, tô nem aí né E ainda nesse vídeo eu vou estar comprando o Vortex, vocês podem ver que eu tô com esse imã enferrujado, que ele não tem alcance nenhum Olha isso aqui, esse círculo embaixo de mim, é um alcance muito curto, agora o Vortex galera, ele já tem um alcance absurdo Vou mostrar pra vocês aqui a diferença ó, tá aqui o imã enferrujado, ele tem 4 de alcance Aí tem esse Vortex aqui ó, o branco, que ele tem 200 de alcance, olha o alcance já galera E esse aqui ó, tem 400, galera e 20 vezes mais de ouro, e esse 10 vezes mais, e o que eu tô usando tem só X1, só uma vez mais, então vocês viram galera, que esse imã enferrujado aqui é muito ruim E eu preciso tá trocando né, então vamos coletar essas moedinhas aqui ó Eu já comprei a mochila infinita, já comprei várias Game Pass aqui, pra tá me ajudando nesse processo aí, belezinha Então vamos lá, vamos, 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 coleta, 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 coleta Ó, você pode ver galera, que o alcance quando é curto ó, o complicado é isso, você tem que passar em cima das moedas Pra coletar, tá vendo ó, tem que passar em cima, senão não consegue coletar, vamos apertar pra vender aqui Beleza, já vendi, eu vou tá pegando alguns imãs aqui galera, só pra mostrar pra vocês Como que é, beleza ó, vou pegar esse 200, é 200, depois o outro é 1300 Peraí, deixa eu equipar, tem que equipar né ó, aí equipei, ó o alcance, já aumentou, já ficou, tá ficando legal hein Já tá ficando legal, e quanto que é de alcance ali? Peraí, vamos dar uma olhada, quanto que é de alcance? 8? Imagina galera, o Vortex lá, o melhor, é 400 de alcance, tipo, 400 se for comparar com isso aqui, eu acho que pega o mapa quase todo hein Eu acho que pega o mapa quase todo, tem várias áreas aí, a área mais cara que tem que eu vi até o momento É aquela de 50 milhões né, é aquela de 50 milhões ali ó Que é a área de, a ilha de água Beleza, já já eu desbloqueio lá hein Por enquanto eu tô farmando um pouquinho E tem Rebirth aqui também galera, vocês podem ver ó Tô fazendo muitos e muitos Rebirths aí Aqui ó, 132 mil, é o que tá no top 1 Meu Deus, quanto Rebirth hein Vamos lá ó, vamos ver se a gente pega prêmio do grupo É, não tô dentro do grupo né, por isso que eu não peguei nada Tem pets aqui, tem esses animais Deixa eu ver outros pets que pode ter por aqui Nessa área só tem esse né É, pelo que eu vi nessa área só tem esse, então vou ter que desbloquear outras áreas pra pegar pets melhores Mas vamos tá pegando algum aqui Precisa de 600 tokens galera Precisa de 600 tokens, beleza Vamos lá, vamos lá, coleta, coleta, coleta Deixa eu vender aqui agora, vamos Ver quanto que dá, 1.600, ok Dá pra pegar O próximo aqui ó, que é de 1.300 E já já galera, eu vou tá desbloqueando os Vortex né, que eles são de Robux Eles são de Robux, então vou tá desbloqueando eles O bom que eu vou subir ainda mais ali no ranking Na verdade eu não vou subir ainda mais, eu vou garantir o top 1 né Vocês podem ver que o dono do jogo galera ó Eu conheço ele, que é esse Guga028 Ele tá com 2.83, eu tô com 2.88 Vou ter que dar uma torrada aqui pra passar dele hein Eu conheço também aqui ó, o Locou ó Também é criador de jogo aí, é gente boa demais, demais Então é isso, vamos lá Coleta, 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 coleta É a música do coleta agora galerinha Mas beleza, beleza Vamos tá desbloqueando logo aqui o de Robux Mas eu vou desbloquear esse aqui primeiro, beleza De 500 Robux Depois eu pego o de 1.500 Então eu pego esse Vortex branco tá Aí depois eu pego o Vortex vermelho ali Eu quero ver como que eles são Aí pronto Equipei Aqui galera ó Vocês podem ver ó Ó o tanto de moeda que tá puxando ó E o efeito ó, o efeito vai vindo bem devagarzinho ó Olha isso, quando eu fico parado ó As moedas vêm vindo bem devagar Gostei, gostei Ó o alcance disso Galera, vocês tem noção que isso aqui é 200? O outro é 400 O outro vai pegar tipo o mapa todo Você é doido, o alcance Não Alcance absurdo galera Puxando o mapa inteiro Não Quando pegar o outro que é o dobro Vocês vão Não sei se isso aqui já tá desse tamanho Imagina o outro, véi Meu Deus Vamos lá vender pra ver quanto dinheiro que vai dar Ó 89 mil E uma coisa que eu tô aqui na curiosidade Como é que faz rebirte? Pera aí galera É alguma área aí que tem rebirte né? Porque aqui nos botões ó Não tem Tem como tá comprando tokens Tem como tá comprando Ah aqui ó Rebirte Ah tá, tá aqui os rebirte galera Ó você clica ali mais O sinal de mais, tá vendo? E aparece aqui pra tá comprando ó Então posso tá comprando aqui Mil rebirte Pronto, olha lá Agora eu tô com 9 mil tokens Olha só, vem aqui Equipo de novo né E já sai farmando ó É isso aí E com certeza os rebirte vão aumentar meus ganhos Vamos ver a diferença ó É, não aumentou não Olha só isso daqui galera 3.380 Robux gastos aí né E tô aqui só fazendo a dancinha É isso aí meu amigo Vai só fazendo a dancinha aí É nóis E vamos lá galera Vamos continuar aqui né Vamos continuar aqui coletando Que eu quero ir pra outras áreas Eu tô precisando pegar sabe o que? Pet aqui ó Agora eu consigo né galera Aí peguei 3 Peguei mais 3 Tô gastando muitos tokens hein Mas eu quero pegar um bom vai Aí gastei tudo já ó Nossa quando eu paro ó Quando eu tô andando As meias vêm rápido Aí eu paro Olha lá elas começam a vir bem devagarzinho ó Olha que efeito doido véi Vamos lá galera Vamos lá nos itens E agora tá equipando best Que no caso é equipar os melhores né Aqui é o coelho É o coelho tá Ih deletei tudo galera Deletei tudo Pera aí Tinha opção de bloquear? Ah tá de brincadeira Tinha opção de bloquear Era pra me ter bloqueado os que eu tava usando galera Eu deletei tudo Não calma aí Agora eu vou ter que fazer rebirte de novo Vamos lá vamos lá Comprar rebirte de novo aqui ó Mil rebirte Pronto O que que eu fiz da vida véi? Meu Deus Mas vai Dessa vez eu acho que vai acabar vindo até melhor ó Vai por que que não tá querendo comprar mais? Ah só um por vez É que não tava dando mais não Beleza Equipe best Ó Sabia que ia vir melhor? Vou meter cadeado nesses aí ó Que eu tô usando Pronto Coloquei cadeado em todos O resto agora é só Deletar Aê Agora sim Agora fiz do jeito certo Vamos lá Equipar novamente aqui E vamos coletar Deixa eu ver quantos licões eu preciso Pra tá entrando no rank Trezentos e vinte e cinco mil Ah galera Vou entrar de boa É Vou que você entrar Entrar nesse rank aí de coins Tranquilamente Esse aqui ó De ovos eu já devo estar né É esse aqui eu já devo estar Já já eu acho que vou tá subindo aí Que eu já abri vários ali galera Vocês viram né Consegui abrir vários Ó Jeff Blocks top 12 Tô no top 12 ali já de ovos aberto Tempo de jogo É tempo de jogo eu acho que já vai ser mais difícil Viu ó Uma hora e quarenta e set Eu não tenho esse tempo de jogo não Mas vamos lá ó Vamos lá De coins De coins eu devo entrar logo logo né Então vamos Ó Cem mil Vai eu vou pra outra área galera Ó Vou comprar essa área aqui de cinquenta mil Pronto Com certeza aqui galera ó Vai ser A moeda deve valer bem mais né Esse aqui é um cemitério é Os pets dá pra salvar galera Porque se salvar depois eu vou pegar os pets Das outras áreas entendeu Então calma aí Vamos tá vendendo lá Trezentos e noventa e sete mil Já vou entrar no rank aí de coins De tokens Já devo tá entrando no rank também Ou já devo ter entrado ó Top 21 É isso aí Vamos que vamos Quero ficar mais blindão aí O mais blindão possível Então agora tá na hora de comprar O outro Vortex Que é o melhor né Ó 1500 Robux Aí eu vou entrar bonito ali No top Global hein galerinha Ó Pronto Keepei Tá aqui E ó o alcance galera ó Olha o alcance Só se mexer ó Vem todas as moedas Ó isso Cê é doido velho Só se ó Todas as moedas chegando aqui Não Achei lindo demais galera O efeito que faz As moedas chegando ó Ó Cê é doido Vamos lá Vamos lá ó Nem precisa entrar na área Só de chegar ali ó Eu só chego aqui E pronto ó Já coleto Dá pra me coletar tipo de duas áreas Sem precisar se mexer muito Será que é top? Vamos lá Deixa eu tá vendendo aqui Um milhão e pouco aí ó De money Sabe o que eu vou fazer? Vou liberar a área de 500 mil É vai Vou liberar essa área aqui de 500 mil Aê E com certeza aqui já vou farmar muito E galera tem que ver quantos Rebirths eu vou conseguir comprar hein 50 mil Rebirths eu consigo comprar com 2 milhões e pouco Vou fazer isso Vou fazer isso galera Vou comprar Vamos ver se já dá Ainda não Ih vou ter que farmar um pouquinho hein Farm um pouco aqui Agora eu vou e farm um pouco de lá Galera Olha o tamanho desse alcance véi Tá top demais Sério Ó Ó o alcance passando nas ilhas Assim ó É muito gigante véi Então vocês tão vendo o poder que esse Vortex tem né Poder absurdo Tá pegando tipo Ó Até saindo lá pra fora Pegando as montanhas lá fora ó Ó Chegou a hora da hein 2 milhões Já dá Até ultrapassou Então vamos lá Pra quem tem 2 mil Rebirths Vou comprar 50 mil Então No ranking de Rebirths aí também Eu acredito que eu vou subir legal hein Vamos equipar de novo Aê Equipado com sucesso E agora de que área que eu vou estar comprando Pera aí De que área que eu vou estar pegando os Petzinhos Acho que da área de 500 mil viu É mas antes eu vou ter que liberar essa de 50 mil aqui vai Aê Eu nem preciso entrar ali galera Só ficar por aqui ó Se mexendo ó Que aí eu pego das duas áreas tá vendo ó Da área principal E da ilha aí Olha que farm louco galera Já tá com mais de 5 Já coletei mais de 5 mil aí ó Deixa eu vender 700 mil Vamos pra área de 500 então Cadê a área de 500 Da área de 500 Depois vamos pra área de 4 milhões Entendeu E por aí vai Cadê os Rebirths? Onde é que mostra aqui? A área Cadê os Rebirths? É aqui é os Token Eu acho que não tem Rebirths não né Deve ser os Token Rank de Token né Não tem de Rebirths sim Tem de Rebirths aqui ó Tô top 2 hein galera Tô top 2 de Rebirths Que isso De Tokens aqui também ó Devo tá bem no alto Olha lá Top 2 também E pera aí Quero ficar topinho em tudo então Menos o de tempo de jogo né Porque tempo de jogo Aí já na minha especialidade Minha especialidade Vamos Cadê a área de 500 mil Vou tentar farmar na liga É aqui ó Aqui que dá mais né As moedinhas tão valendo mais Vamos ver os Pets aqui 500 mil galera Os Pets custa 500 mil ali De Tokens Então vai dar um Trabalhinha aí viu Ó 2 milhões Já tenho 2 milhões aí Então Sabe o que que eu vou fazer Galerinha? Vou pegar os Pets Dessa área ó Custa 50 mil Vou pegar vários daqui E já era Pronto É isso Já equipei aqui os melhores galera E vamos lá Vamos farmando Que agora a meta É ultrapassar 4 milhões Que eu quero ir pra área de 4 milhões Que assim eu vou conseguir farmar muito Muito mesmo Entendeu? E farmando muito Eu vou conseguir muito money E assim depois conseguindo fazer Bastante rebirte Quem sabe até ficar topinho De rebirte já hein Então vamos lá ó 3 milhões e pouco Galera Tá passando aqui na minha rua O carro do ovo Tá passando aqui na minha rua O carro do ovo Talvez vocês escutam Algum barulho Talvez não né Porque meu microfone Eu já deixo tudo configurado aqui Pra não sair muito barulho Vai 4 milhões Aí 4 milhões galera Vamos desbloquear então A área de gelo aí ó Isso É isso aí Fica farmando Ó Fica farmando essas duas áreas ó A área de gelo E a outra área ali do lado O sinal do vulcão aqui né ó De 3 áreas na verdade A principal A área de lava ali E esse aqui ó Ó o tanto que eu tô farmando Galera Já tô com 9 mil ali de coleta E foi rápido hein Foi rápido Eu consegui isso daí Então vamos Pega mais Vamos ver aqui ó Top de ovos abertos Cadê? Onde é que eu tô? Top 11 42 abertos hein 42 Eu vou ter o prazer galera De abrir um monte Só pra ficar no top 1 aí De ovos abertos também Eu quero ficar no top 1 em tudo galera Nem que seja só pelo Pelo vídeo Entendeu? No vídeo Nem que seja só pelo vídeo aí Já era Olha lá Vender Ó 2 milhões e pouco Cadê? Pra fazer ó 100 mil rebeardes Eu preciso de 4 Quase 5 milhões Quase 5 milhões Quase 5 milhões Então vamos lá Vamos lá Corre pra lá E corre pra cá Bora 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 Vamos 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 Ó 5 mil e pouquinho Uma coisa que eu esqueci de mostrar Foi isso aqui ó Tá vendo? Olha as quests E tem várias quests pra tá fazendo galera O coletor Tá vendo lá? Desbloquear uma área É bom tá pegando aqui hein galerinha ó Que esses tokens aqui principalmente no começo vai ajudar bastante Você pegando esses tokens aí 800, 400 Já consigo pegar alguns pets aí Vamos vender ó 5 milhões e pouco galera Já consigo fazer 100 mil rebeardes aí de uma só vez Pronto 100 mil de uma só vez Tô com 1 milhão aí de tokens como vocês podem ver Vamos equipar aqui ó Pronto equipei É isso Agora vamos ver o que que eu vou fazer galera Eu vou Vou pegar dois pets dali né Que eles são 500 mil tokens Ou se não não galera Pra finalizar esse vídeo com muito sucesso Eu vou pegar vários pets Nem que seja desse aqui Então cadê? Vou bloquear os pets que eu tô usando ó Bloquear pra não dar ruim né Que eu vou vender todos os outros Pronto Deletei os outros Vou tirar o cadeado desses né Que antes era os que eu tava usando Por isso que eles tão com o cadeadinho aí Aí Só o que eu tô usando E vamos lá galera ó Só pra entrar no rank ali ó É isso aí É isso aí Vamos vir aqui então Aí eu venho e deleto todos os pets E começo a pegar um monte de novo Pera aí Vamos lá Deleta tudo de novo Pega um monte É isso Delete de novo Galera Eu devo ter pegado tipo Nossa Muitos pets Muitos pets Eu vou ficar no topinho de boa Vamos 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 É isso Deixa eu ver ali Nos ranks Como é que tá aqui É de robux Top 1 De ovos aí Com certeza De ovos abertos Vou acabar ficando aí né No top 1 Ó vou abrir mais lá galera Vou abrir mais Só pra garantir De coins Tô top 2 É de coins Tô top 2 Preciso entrar no top 1 De rebirth Com 100 mil Com 100 mil Com 100 mil que eu fiz Quando atualizar Já vou entrar no top 1 Ok Então Vamos dar uma olhada aqui E os de token É token Quando atualizar Vou ficar top 1 também É então em várias coisas aí Já vou ficar top 1 de boa né O único que eu não vou conseguir Ficar top 1 galera Vai ser o de tempo ali Então vamos acelerar um pouquinho Vamos acelerar um pouquinho Vamos lá Vamos lá Só que pra mim entrar No de coins aqui Pra mim entrar no de coins Vou ter que ficar um tempinho Farmando ó Porque de 10 milhões Pra 29 Ainda tem Tem um tempinho aí Tem um chãozinho Vou ter que farmar bem De preferência Com os pets top Então vou fazer o que? Agora sim eu venho aqui galera Ó Vamos pegar um pet daqui Que tem que ser muito bom Não O pet tem que ser muito bom galera Ah realmente é assim Se eu for comparar com alguns Ó a diferença De 3 pra 1.4 Uma diferença boa hein Aí coloquei o cadeado né Pra não vender sem querer Aí Então bora 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 E pra comprar Comprar token Cara Ih nem compensa mano Tá muito caro 10 mil robôs 700 mil tokens Sendo que 700 mil Até que eu consigo Tranquilo Ó Tem um alto céu aqui galera Vou comprar hein Uma hora de alto céu Cadê? Tá funcionando não? Não era pra tá funcionando galera O alto céu aí Vendendo automático É eu acho que já começa a funcionar hein Eu acho que já começa a funcionar Então pera aí Vamos sair coletando Coleta, coleta, coleta Ó Ó Bom que eu já tô com um milhão em tanto Ó Um milhão em pouquinho Ah sim galera O alto céu é mais aqui pro botão Tá vendo o céu? Ó Você clica e vende Tá vendo? Ó Clicou Vendeu Beleza Vamos lá Precisamos aí de 4 milhões Pra desbloquear outra área logo Galerinha Já estou topinho aqui ó De ovos aberto né Abri mais de mil ovos Como vocês podem ver O que tá em segunda Aqui ele tá jogando Ele tá online ó Vocês podem ver que ele já abriu 360 Ele tá tentando recuperar o topinho de volta aí né Mas ele vai recuperar com certeza Porque eu não vou ficar jogando sempre 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 De vez em quando eu posso entrar Jogar um pouquinho É que eu tenho que gravar vários outros jogos Diferente aí né Então tem que tá ativo Vamos lá ó Deixa eu ver aqui de money Quanto que eu já tenho no total Coins Já estou topinho de money né Ó Com 35 milhões E você pode ver galera Que o que tá em segundo lá dos ovos É o que tá em segundo aqui também ó De coins Então ele Tá tentando me pegar aí também nos coins Mas é nóis De robux Top 1 né De rebirte também Top 1 Com 252 mil rebirtes Mas é isso galera Não vou conseguir manter os top 1 aí Por muito tempo Como eu falei pra vocês né Ó Toques também top 1 Só de tempo mesmo Quando eu tô top 1 Então de 5 tabela De 5 não De 6 Deixa eu ver o que essa tabela tem Uma, duas, três É de 6 tabela Eu tô top 5 Vocês entendam o que são galera ó Tô em 5 tabela A única que eu não tô aqui É de tempo de jogo É a única Mas o resto Eu sou tudo top 1 Você é doido Mas é isso aí galera É nóis que tamo junto Muito obrigado O link do jogo tá na descrição Juntamente com os códigos Então é nóis que tamo junto E ó Falou Ou